O Canva foi e é uma das ferramentas que eu mais ganhei dinheiro online até hoje. Isso porque eu sei usar a ferramenta ao meu favor e eu já encontrei pelo menos mais de 10 maneiras diferentes de monetizar através do Canva. E por isso no vídeo de hoje eu quero te dar a estratégia completa para trabalhar em casa pela internet e fazer pelo menos 5 reais a cada imagem no Canva. Então presta atenção em cada detalhe desse vídeo porque todos os detalhes são muito importantes. E além disso, assiste o vídeo até o final porque no final do vídeo eu vou te explicar o porquê cada imagem pode te gerar pelo menos 5 reais utilizando o Canva gratuito. E esse vai ser um dos vídeos mais completos que você vai encontrar sobre esse tema e mais explicativos também. Então por isso é muito importante que você realmente esteja atento aos detalhes aqui. Porque isso que eu vou te passar eu aprendi testando e errando muito. E eu estou te repassando essa informação gratuitamente e eu só peço em troca o seu like e também que você assista até o final. Então agora, bora para o conteúdo. Então essa daqui é a tela do Canva que a gente já conhece. Se você ainda não conhece, você vai clicar aqui em criar uma conta e vai colocar os seus dados aqui gratuitamente. A gente vai usar a conta gratuita no Canva para fazer isso. Então você pode ou continuar com o Google, Facebook ou e-mail e de outra forma que seria registrando ali com o seu próprio e-mail mesmo. Eu sempre gosto de usar o login com o Google, que geralmente já está logado o meu Gmail, então ele já vai direto. Feito isso, você vai cair na tela inicial do Canva. O meu, como vocês podem ver, já tem vários designs aqui. Porque eu sempre usei o Canva desde 2019, quando eu comecei lá atrás, que eu não sabia nada. Eu sempre usei o Canva a meu favor. E eu vou te mostrar como fazer isso também. Então feito o seu cadastro, você vai estar nessa tela aqui. E agora a gente vai começar a entender o porquê essas imagens podem te dar dinheiro. Mas antes da gente ir para a prática, eu quero falar com você que já testou de tudo na internet e nunca teve resultados. Se você quer finalmente destravar os seus resultados no digital e ter um método validado para ganhar dinheiro em casa, eu tenho um mini curso para você. Aqui na descrição eu vou deixar o link do meu WhatsApp, me manda um oi por lá, que eu vou te ajudar a começar de uma vez por todas e vou liberar essas três aulas 100% gratuitas para você. É só me mandar um oi por lá, o link está aqui na descrição, mas volta aqui para continuar acompanhando esse conteúdo. Além disso, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, então tenha um pouquinho de paciência, porque vocês são muitos e eu sou uma só. Mas assim que eu ver a sua mensagem, eu vou te responder. Então agora eu quero te mostrar três exemplos disso daqui que eu estou te falando, para você entender na prática como funciona. O primeiro exemplo é o da Rita, a Ritinha, que inclusive eu adoro ela. E ela faz ali conteúdo sobre moda, né, aqui no Instagram. Ela fala sobre look, look do dia, look para isso, look para aquilo, dica de estilo e tudo mais. Além disso, aqui no Instagram ela produz bastante conteúdo para Renner, C&A e várias lojas do tipo. A Rita basicamente consegue fazer vendas aqui com esse tipo de conteúdo. Isso porque ela faz um conteúdo interessante que chama a atenção da audiência e no final ela faz uma CTA, ou seja, uma call to action, que nada mais é do que uma chamada para a ação, falando para a pessoa pedir o link nos comentários que ela vai enviar. Esse link que ela vai enviar das peças que ela mostrou no vídeo, ela vai ser remunerada ali em uma parte das vendas. Então ela é uma afiliada da C&A. Além disso, ela é afiliada de várias outras lojas, como eu disse para vocês, Riachuelo, Renner e todas essas ali de fast fashion. E o perfil dela tem o conteúdo que ela aparece. Mas a gente vai entender como replicar esse conteúdo sem precisar aparecer, que eu sei que a maioria de vocês não gosta de aparecer. Inclusive, comenta aqui embaixo se você gosta ou não de aparecer. Gosto de aparecer, não quero aparecer, para eu poder adaptar os próximos conteúdos à sua realidade. Esse daqui é o próximo Instagram que eu peguei de exemplo aqui para vocês, o Feminicis. Nele a gente já consegue ver exatamente a mesma coisa, só que com conteúdo totalmente dark. É um conteúdo ali de inspiração. Ou seja, ela pega ali fotos de pessoas que já fazem esse tipo de conteúdo e reposta como uma inspiração. E aí ela pode encontrar esses produtos aqui como afiliada e divulgar. E essas montagens podem ser feitas lá no Canva. Calma que se você ainda não entendeu como isso vai funcionar, eu vou te explicar. O último exemplo é esse aqui, o Design Mental, que aí não é de moda nem nada, mas é um perfil mais motivacional, de organização, produtividade. E também dá para ser feito todas essas imagens aqui utilizando o Canva. Então eu vou te mostrar agora como monetizar essas imagens. O primeiro passo é escolher um produto para você fazer a divulgação como afiliado. Pode ser de moda, igual eu mostrei o exemplo aqui para vocês. Pode ser um infoproduto, seja um produto ali de produtividade, de motivação ou de finanças. Aí agora a gente vai abrir o Pinterest e vai começar a baixar as imagens que a gente quer divulgar referente ao produto que eu escolhi. Então vamos supor que eu escolhi o nicho de moda. Eu vou lá, escrevo aqui no Google, minha C&A, mas eu também vou deixar na descrição aqui para vocês o link para você criar a sua lojinha na C&A como afiliada, ou seja, recebendo comissão pelas vendas feitas pelo seu link. E aqui é só você criar a sua lojinha de forma gratuita, normal, dentro da C&A. Depois que você criar a sua loja aqui como afiliada, já tem vídeo no canal falando sobre isso também. Inclusive, sempre que você tiver dúvida, pesquisa Fran Lima mais o tema. Então, Fran Lima C&A, e você vai encontrar o tutorial aí no YouTube sobre como criar a sua loja. Então, por isso, eu não vou me aprofundar nessa parte. Mas, você vai gerar os links ali dos looks. Então, vamos supor que você gerou o link de uma calça jeans. Você abre o Pinterest e escreve aqui, look com calça jeans, por exemplo. Vão aparecer várias imagens e ninguém nem sabe quem são os donos dessa imagem. Então, o que você vai fazer é baixar essa imagem. Você vai clicar aqui nos três pontinhos e em baixar imagem. E aí, eu vou pegar três inspirações de looks com calça jeans, porque a gente vai usar ela como base para fazer ali o restante da estratégia. E nessa etapa, é importante que você pegue calças semelhantes, né? Umas das outras no look, porque a calça que você vai divulgar vai ser parecida com a que está no look que você escolheu. Então, não adianta nada você pegar uma calça preta no look e uma branca no outro. Tem que ser mais ou menos parecida. Então, vamos supor que eu peguei esses três aqui. Aí, no Canva, eu vou escrever Instagram, aqui na barra de pesquisa. Ele vai abrir o post do Instagram no formato certinho. Então, é por isso que é importante pegar ele aqui do zero branquinho. Então, vamos supor que você pegou esse design aqui em branco e agora você vai arrastar as imagens que você baixou do Pinterest para o design. Lembrando que tem que ser o produto parecido, né? Nesse caso aqui não está tão parecida, mas me deem um crédito aí que eu fiz aqui rápido só para mostrar de exemplo para vocês. Aqui eu posso alterar a cor de fundo e sempre colocar a mesma cor. Então, um cinzinha ou alguma cor que eu queira. Ou eu tenho a opção também de aumentar a imagem assim e fazer ficar só a imagem. Ou eu tenho a opção de colocar um textinho aqui em cima, que é o que eu vou fazer. Aqui, ó, eu vou mudar a cor desse texto para ele não ficar feio. E vou escrever, inspiração de look com jeans básico. Venho aqui, mudo a cor. Vou colocar um rosinho, alguma cor assim que fique legal. E pronto. Claro que aqui você pode caprichar bem mais. Você vai fazer ali, né, com mais calma. Eu estou fazendo simples só para mostrar para vocês como inspiração, que seria mais ou menos o que essa pessoa aqui faz, ó. No caso, ela usa a imagem inteira. Então, ela vem aqui e amplia. E por trás ela coloca algum fundinho também. Então, eu venho aqui nas formas e pego um fundinho. E vou fazer ali, né, de acordo com o que eu quero. Então, aqui eu estou só dando um exemplo para vocês, mas é basicamente isso. Aqui eu vou fazer várias imagens assim, com calças diferentes, roupas diferentes, enfim. Variações daquele mesmo nicho que eu escolhi. E eu vou criar um perfil no Instagram para postar somente isso. É um perfil dedicado a essas inspirações de look, nesse caso aqui. Mas pode fazer de emagrecimento, motivação, renda extra, o que você quiser. Nesse caso aqui, se o meu produto fosse a calça jeans, né, eu ia pesquisar lá na C&A, calça jeans, gero o meu link de afiliada. Então, eu pego uma calça semelhante com aquela do look. E eu vou escrever aqui, né, inspirações com look de calça jeans. E aí eu coloco, quer receber o link da calça? Comente, eu quero. Igualzinho que a Rita faz nos vídeos aqui dela que eu mostrei para vocês de exemplo. Olha a quantidade de pessoas pedindo o link nos comentários. Em resumo, é essa a estratégia. Você vai criar várias imagens dessa por dia, com links diferentes, de roupas diferentes. E em todas essas imagens, você vai direcionar as pessoas do seu perfil para o seu link de afiliado. Agora eu vou te dar uma parte mais teórica aqui, mas que é um pouquinho chatinha de entender, mas que é bom você prestar atenção. E vou te provar matematicamente que isso aqui pode te dar R$5,00 por imagem. Então, presta muita atenção nessa parte que ela é bem importante. Então, por que R$5,00 por imagem? Essa, na verdade, é uma média que eu fiz baseada nos perfis que eu já testei esse tipo de estratégia. Porque vamos supor que você postou 100 imagens dentro de 30 dias no seu perfil. Tem imagem que não vai converter nenhuma venda. E tem imagem que vai converter duas, três vendas. Então, o que a gente faz é somar todas as postagens que você fez durante o mês e dividir pelo lucro que você teve. Com essas 100 imagens, você teve, por exemplo, R$500,00 em venda. Então, eu vou dividir o valor de vendas que eu tive pela quantidade de imagens que eu postei. Nesse caso, R$500,00 dividido por 100. Então, isso me dá a média de R$5,00 por imagem. E aí, no final desses 30 dias, você vai avaliar a qualidade dessas imagens. Se você postou muito e teve poucas vendas, isso pode significar que tem algum erro nas suas imagens. Seja a qualidade do post, os produtos que são pouco chamativos, ou você não está usando tendências, ou o preço do produto está muito alto. Enfim, alguma coisa está de errado. E como saber se você está postando muito ou pouco para a quantidade que está vendendo? Você precisa encontrar a sua taxa de conversão. E para saber isso, você vai somar todas as interações que você teve nas suas imagens. Então, por exemplo, uma imagem teve 3 comentários, outra teve 10, outra teve 15. Você vai somar todas e vamos supor que somando todas as postagens que você fez nesse período de 30 dias, dê um total de 500 comentários. Se desses 500 comentários não saiu pelo menos 5 vendas, significa que você está errando em algum dos aspectos que eu falei anteriormente. Por quê? Porque geralmente, para esse tipo de conteúdo, esse tipo de venda no perfil Dark, a taxa de conversão é de 1%. Ou seja, de 500 pessoas que clicaram no seu link, em média, 1% vai acabar comprando. Então, 1% de 500 é 5, pelo menos tem que ter saído 5 vendas. E aí você vai somar isso baseado nas interações, ou seja, pessoas que pediram o link para você. Assim você sabe se você está indo bem ou se você está indo mal. E você vem e corrige desses tópicos que eu falei que podem ser os erros para o próximo mês. E você sempre vai realimentando o seu perfil, melhorando as etapas com essas imagens. Parece difícil, mas eu garanto que depois que você entender isso, não é. Se você não entendeu, volta um pouquinho que vai fazer sentido. Mas mesmo que você não tenha conseguido entender, tudo que você precisa saber é... Você precisa postar o máximo possível para gerar o máximo de comentários possíveis, mandar esse link para o máximo de pessoas e ter ali algumas conversões. Algumas imagens, como eu disse, ninguém vai comentar, outras muita gente vai comentar. E aí você vai ver quais foram as imagens que mais deram comentários e vai refazer elas no próximo ciclo. Eu faço um ciclo de 30 dias para eu ter essa noção. Foque em postar muitas imagens e ver se elas estão convertendo em vendas para você. Basicamente, essa é a estratégia. E assim você garante que pelo menos alguma taxa de conversão você vai ter dessas imagens postadas em perfis darks. Outra dica importante é você seguir perfis semelhantes para você entender como eles estão fazendo e poder se inspirar para a sua própria produção de conteúdo. E essa foi a estratégia de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você ficou com qualquer dúvida, não se esquece. O link do meu WhatsApp está aqui na descrição. Eu te espero aqui no canal toda semana com conteúdo novo. E até o próximo. Tchau!